Você pode usar a lei da atração para manifestar uma mensagem de qualquer pessoa que você quiser, desde que você siga os princípios corretos. Pode ser que você queira receber uma mensagem de um ente querido ou de um ex-namorado, não importa quem seja a pessoa, é possível manifestar essa mensagem. Muitos vídeos prometem isso, mas a manifestação não é tão simples quanto parece. Você precisa entender todos os aspectos da lei da atração e torná-los práticos para você. Tudo é sobre a energia que você emana. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou fazer isso para você em simples passos, para que você possa fazer isso acontecer. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. O primeiro passo fundamental é acalmar a mente. Muitas vezes a nossa mente está cheia de negatividade, de dúvidas, de crenças limitantes que nos impedem de manifestar aquilo que nós queremos. Esses pensamentos negativos nos enchem de dúvidas que nos impedem de acreditar. A mente acaba sendo preenchida por pensamentos negativos e céticos, o que atrapalha o processo. Muitas vezes nós temos uma luta interna entre o lado que duvida, o lado racional, e o lado que quer acreditar, o lado que quer ter fé. E você precisa ter fé. A lei da atração é formada por certezas. Então acreditar é a chave para fazer com que a lei da atração funcione. Vamos começar então acalmando a mente. Feche agora os olhos, apenas por alguns minutinhos, e respire lenta e profundamente. Cada vez que você respira, sinta a sua mente ficando mais calma e os pensamentos diminuindo. Se você quiser fazer isso ao longo do seu dia, você pode fazer uma pausa para respirar de forma lenta e fechar os seus olhos, e fazer isso por três a cinco minutos, até você sentir que você está em um estado mental de calma profunda. Entenda, você não consegue nada de positivo estando com a mente agitada. E a forma de acalmar a sua mente é através da respiração. Essa respiração lenta e bem profunda. Como é que você está se sentindo agora? Está melhor? Já está mais tranquila? Então agora vamos para o próximo passo. Depois de já ter acalmado a sua mente, agora você vai visualizar o telefone em suas mãos. E você vai imaginar o seu celular na sua mão, e você deve até sentir essa energia de que você está segurando o seu celular, e de repente chega uma mensagem da pessoa desejada. Como é que você vai se sentir nesse momento? Que você está com o celular na mão e chegou a mensagem. Imagine que você está segurando o seu celular e sinta a energia de receber uma mensagem da pessoa que você está esperando. Coloque emoção nessa visualização. Como se estivesse realmente acontecendo nesse momento. Visualize a notificação com o nome da pessoa aparecendo na tela. E sorria. Sorria agora mesmo, enquanto você está assistindo o vídeo. Sorria, sentindo uma coisa boa. Como se isso estivesse acontecendo agora, nesse momento. Como é que é a sensação que você está tendo? Ai, uma alegria, um alívio, uma saudade, uma coisa quentinha no coração. Como é que você está se sentindo? Sinta isso agora. Imagine que você está tocando a tela do telefone para ler a mensagem. E veja a mensagem exata que você quer receber. É uma mensagem de texto? É um áudio? O que que é? Ou ele está te ligando? Imagine como é que é essa interação entre vocês. E sinta essa emoção com essas vibrações que essa mensagem está trazendo para você. A energia dessa mensagem. Quanto mais você amplificar essa emoção, mais rápido a manifestação vai acontecer. Imagine a mensagem e sinta essa emoção. O que é que você vai sentir? Alívio, amor, alegria, gratidão, confiança. Sinta, sinta isso dentro de você agora. Depois, respire profundamente. Respire, relaxe. E está feito. A intenção já foi enviada ao universo. Preste atenção agora numa coisa. Nesse momento, o seu cérebro vai estar muito receptivo. Então, o que você precisa fazer é evitar distrações. Como ficar na frente das telas. Ficar na frente do celular. Ficar na frente da TV. Porque isso pode confundir o processo de manifestação que você acabou de iniciar. Deixe a energia que você acumulou fazer o seu trabalho. Mantenha a sua mente calma. Você agora pode ir tomar um banho relaxante. Ou cozinhar alguma coisa que você gosta. Ou fazer uma pausa para tomar um chá. Tomar um café. Tomar um suco. Ou sair caminhar. De preferência na natureza. Se você puder. Se você puder olhar uma árvore. Olhar uma praça. Olhar uma paisagem bonita. Vá fazer isso. Mantenha a sua mente calma. Sem distrações. Depois, vem a parte final. Que é provavelmente a mais difícil de todas. Você precisa não pensar mais nesse assunto. É importante não ficar pensando nisso. Não ficar pensando. Meu Deus. Será que ele vai me mandar mensagem agora? Será que vai demorar muito? Não. Não faça isso para não criar resistência. Não fique ansioso. Ou ansiosa. Obcecada. Pelo resultado. Fique tranquilo. Ou fique tranquila. Continue com a sua vida normalmente. Sem pensar na manifestação. Faça suas tarefas. Estude. Trabalhe. Vá para a academia. Vá caminhar. Vá correr. Mantenha sua mente ocupada. Mantenha a sua cabecinha ocupada com alguma coisa. Mas não se concentre em não pensar. Ah, eu não posso ficar pensando nisso porque senão eu vou paralisar o processo. Não. Porque quando você faz isso, você continua pensando. Então, apenas continue com as suas atividades normais. Vá fazer o que você precisa fazer. Seja em casa. Seja no trabalho. Faça isso de forma desapegada. Desapegada. O segredo aqui é o desapego. Você precisa soltar. Algo que eu falo bastante. Lá no treinamento. Mestres do universo. É que se você estiver muito apegado ao resultado. Tipo, isso tem que acontecer porque senão a minha vida vai acabar. Isso acaba paralisando o resultado. Isso vai contra a lei da atração. Você precisa fazer a técnica e depois soltar, deixar ir, desapegar. Você tem que focar em outra coisa. Você tem que continuar as suas atividades. Não fique toda hora checando o seu telefone para ver se chegou notificação. Não faça isso. Quando o momento certo chegar, você vai pegar o seu telefone de uma forma natural e espontânea e vai ver que chegou mensagem. E aí, nesse ponto, a manifestação vai acontecer. Recapitulando, então. A chave é acreditar, acalmar a mente, aplicar emoção à sua visualização e depois soltar. Não pensar mais nisso. Isso funciona. Quando você receber a mensagem, lembre de voltar nesse vídeo e deixar um comentário. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu recebo a mensagem que eu tanto desejo. Eu recebo a mensagem que eu tanto desejo. Te convido novamente a se inscrever no canal, porque toda semana tem saído novos conteúdos. Aqui no canal eu já tenho dezenas de outros vídeos sobre telepatia e sobre lei da atração para o amor. Eu recomendo que você faça maratona nessa playlist, na lista gratuita de vídeos, porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist grátis. Assista tudo. Até. Tchau. Tchau. Tchau.